Fala galera Vascaínas, está entrando lá mais um programa Levem Respondem, aqui no canal Levem 2020. Aqui é o teu espaço para tirar todas as dúvidas do Projeto Somamos. Então envie sua pergunta para cá que o Levem vai responder. E vamos às perguntas e às respostas do programa de hoje. Salve Levem, saudações Vascaínas. Queria fazer uma pergunta em relação aos sócios Off Rio. O que tem no Projeto Somamos em relação aos benefícios do torcedor Off Rio e principalmente em relação à votação online? Pode responder para a gente aí? Abraço, saudações Vascaínas. Salve Alexandre, alegria falar com você, meu amigo. O pin do seu avô está guardado para a gente usar na posse. Foi uma das grandes alegrias você ter me presenteado com aquele pin. Com relação aos torcedores Off Rio, todo o nosso projeto é centrado em fazer dele o nosso ativo mais importante. Em fazer desse torcedor Off Rio o nosso grande capitalizador de recursos para o nosso clube. dar a eles aquilo que hoje o clube não dá, que é entregar serviços de verdade. Nós temos aí uma situação de termos cerca de 110 mil associados, cuja única vantagem para ser sócio torcedor do clube é um desconto, um ingresso. Numa época que não se pode frequentar os estádios. Então essa é mais uma demonstração de amor do torcedor vascaíno. Nós vamos dar ao torcedor vascaíno uma gama de serviços para que nós tenhamos o nosso ecossistema próprio. Nessa gama de serviços, entregaremos uma série de oportunidades para os vascaínos, como o marketplace, como o social commerce, como a possibilidade de operar um banco dentro do Vasco, de ter uma operadora de celular, de ter conteúdo exclusivo de notícias do clube de regatas Vasco da Gama, além dos seus direitos básicos poderem ser exercitados virtualmente. Hoje é uma grande burocracia se associar e até votar. São serviços que podem hoje ser feitos num simples toque de celular. Teremos uma vice-presidência de TI, um diretor executivo de tecnologia, e com isso vamos integrar o clube completamente diferente do que acontece hoje. Com essa integração, colocaremos à disposição dos nossos torcedores acessos e serviços nunca vistos num clube de futebol. O nosso ecossistema de receitas será fundamentado nessa entrega de uma gama de serviços para os torcedores, entre os quais poderá votar através do seu celular, se associar através do seu celular, praticar o e-commerce comprando produtos licenciados também de maneira virtual. Além do projeto das Casas Vasco, que entregará também ao nosso torcedor toda essa sensação de pertencimento que lhe falta hoje. Então você que está aí nos Estados Unidos, você vai se sentir parte do nosso clube, como tem que ser. Porque, afinal, o grande precursor, o grande ativo, o maior patrimônio do clube de regatas Vasco da Gama é o seu torcedor. Vai da Vasco! Me chamo Bárbara Bittencourt, sou moradora do MEA, sou professora e pedagoga. Leve! Sendo eleito presidente do Vasco da Gama, qual o seu projeto para ajudar o crescimento educacional e tornar o Colégio Vasco da Gama como uma escola modelo? Olá, Bárbara! Toda a minha vida foi centrada na educação. Eu já dei mais de 300 cursos internos dentro de empresas brasileiras e estrangeiras. Participei de congressos, seminários, workshops. Fui professor universitário na Universidade Federal do Espírito Santo. Fui professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de graduação e pós-graduação. Atualmente, sou professor na Universidade de Southampton, na Inglaterra. E acredito muito na transformação e fidelização através da educação. Acredito que educação é o bem mais valioso que um ser humano pode ter. Eu vim de uma situação de família pobre e consegui conquistar e prosperar graças a todo o investimento que eu fiz em educação. Então, a educação realmente pode transformar a vida de uma pessoa, de uma família, de um trabalhador, de um país, de uma instituição. Nós temos um grande patrimônio que é o Colégio Vasco da Gama. Mas o que ele oferece hoje para os atletas, embora já seja muito, nós podemos fazer muito mais. Queremos aumentar a capacidade do nosso colégio para 600 alunos. Temos um projeto espetacular para que o Colégio Vasco da Gama possa dar os seus cursos de primeiro e segundo grau, da educação básica formal, mas também uma educação complementar, especial, para que os nossos atletas tenham um conhecimento do idioma inglês, para que eles tenham uma capacidade financeira melhor, uma educação financeira, para gerir melhor suas carreiras e não ser tão dependente de seus empresários. Queremos dar aos atletas uma formação que dê a eles uma capacidade de falar em público melhor. Tudo isso serão ativos pessoais, na formação como ser humano e como profissional deles, que complementará a formação esportiva e certamente dará a eles melhores condições de se adaptarem nos mercados mais competitivos do futebol, melhorando o valor deles enquanto profissional e o Vasco também ganhando isso. Além do que, à medida que nós mostramos aos nossos atletas jovens e crianças que nos preocupamos com a formação deles enquanto homens e mulheres, isso fará com que certamente eles sejam cada vez mais gratos ao clube que não só cuida deles esportivamente, mas cuida deles como seres humanos. Com isso, eu tenho certeza absoluta que nós teremos cada vez mais um relacionamento mais leal com esses atletas, que também serão mais leais com o Vasco e com isso todos nós crescemos e ganhamos. Também queremos, no Colégio Vasco da Gama, oferecer cursos técnicos para que nós possamos auxiliar os atletas que não se tornarem atletas profissionais a poderem ser abrigados dentro da comunidade esportiva, inclusive no Vasco. E com isso também podemos ajudar as comunidades no entorno, dando a eles oportunidades de participarem desses cursos técnicos. Com isso, o papel do Colégio Vasco da Gama vai ser ampliado para que nós possamos fazer essas entregas sociais que também são um dos objetivos do Somalos. Vai dar Vasco, Bárbara. Fala, Levem. Aqui é o Fred de Niterói. Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria saber, Levem, como que está o projeto para as escolinhas do Vasco? Você tem algum projeto das escolinhas do Vasco para fora do Brasil? Até mesmo para dentro do Brasil? Sabemos que vai dar muito resultado. Um abraço. Saudações, Vascaíno. Salve, salve, Vascaíno Fred! Temos sim. Nós vamos trabalhar com muito profissionalismo a nossa base. Nós vamos dar todo o empoderamento possível aos profissionais que vierem servir à base voluntária e profissionalmente. Faz parte do Somalos o projeto de termos um executivo dedicado ao futebol de base. Ou seja, teremos o nosso diretor de futebol, mas teremos também o diretor de futebol de base. para que a gente possa, junto a esse diretor, fazer todas as interfaces para que nós tenhamos, junto aos outros departamentos e projetos do clube, uma priorização dessa importante área de grandes ativos do clube. A nossa base, ela será autônoma e independente, com centros de custo próprio e investimento separado. Além disso, temos projetos de intercâmbio com crianças de outros países. Vamos replicar no Vasco um projeto vitorioso que aconteceu na cidade de Ribeirão Preto, onde crianças da China foram abrigadas em um clube daquela cidade. Faremos isso no Vasco e seremos remunerados por isso. Teremos crianças dos Estados Unidos, da China, do Cazaquistão e de outros países sendo educados esportivamente, educadas esportivamente pelo Vasco. Com isso, ampliaremos as receitas para a base. Também temos projetos de escolinhas por todo o Brasil e pelo mundo. Nossa intenção é termos um clube em Portugal, um clube nos Estados Unidos e investir também no futebol de salão nos Estados Unidos. Com isso, abriremos portas em outros mercados, tanto para a formação como para dar mais oportunidades a todos os nossos atletas, inclusive àqueles que não puderem ser imediatamente aproveitados no elenco profissional do clube. Vai da Vasco. Tamo juntos, Fred. Salve, professor Levin. Primeiramente, saudações vascaínas. E a minha pergunta é a respeito do entorno de São Januário. Como é que a sua gestão, ou então somamos, pode trazer algum tipo de benefício para as comunidades ali do entorno, como a barreira, por exemplo? Tamo junto. Vai da Vasco. Boa sorte. Salve, Marcelo. Saudações vascaínas. Nós acreditamos num projeto que é o Somamos, no qual faz parte entregas sociais. Nós acreditamos num Vasco social. Acreditamos tanto que um dos valores entre os sete que nós escolhemos é a inclusão social. Tanto que um dos sete objetivos do Somamos é entregar para a sociedade um Vasco inclusivo. Então, existirá ação social em todo o nosso pensamento estratégico de Vasco. Em particular, nosso projeto de reforma de São Januário é muito mais do que uma reforma de um equipamento esportivo. É a transformação e revitalização do bairro de São Cristóvão. Nós vamos entregar, não somente ao Vasco, mas à cidade do Rio de Janeiro, um projeto que gerará oportunidades, educação, renda e emprego para a comunidade da Barreira. Aliás, estou muito feliz porque a Barreira está nos apoiando. Vai da Vasco. Fala, Levem. Aqui é o Renato de Bangu. E a minha pergunta é a seguinte. Qual é a principal urgência que você vê no clube atualmente? Vai da Vasco. Salve, Renato. Saudações, vascaínas. A principal urgência, na minha opinião, é, em primeiro lugar, a gente voltar a resgatar a nossa autoestima e passar a praticar uma mentalidade vencedora. Do ponto de vista objetivo, a maior urgência é nós termos condições de operar o clube com eficiência. Para isso, precisamos gerar fluxo de caixa positiva. Ajudará muito se nós conseguirmos, como estamos tratando, de termos um investimento inicial para que a gente possa financiar a nossa transição para voltarmos a ser o clube protagonista do Brasil e da América do Sul. Então, meu amigo, precisamos de dinheiro novo. Precisamos também de uma mentalidade nova. Temos certeza absoluta que, com as ações de ouvir todos os vascaínos como nós estamos ouvindo, de resgatar a esperança no coração do vascaíno, junto com as ações objetivas de captação de investimentos que estamos fazendo no exterior, cujo momento é indicado e adequado. Iremos entregar, ainda no ano de 2021, um Vasco completamente novo. Vai dar Vasco! Fala, Levem! Aqui é o André. Sabemos que o projeto Somamos é um projeto muito amplo. Vai requerer muitas frentes de trabalho. Queria que você falasse um pouco mais dos profissionais que estarão ao seu lado para levar esse projeto à frente. Um abraço e vai dar Vasco! André, saudações vascaínas! Teremos uma equipe de ouro, um Golden Team das finanças e do meio corporativo. Teremos conosco o Elton, o Rosenberg, o Newton, o Tanuri, o João e alguns outros que eu prefiro deixar para anunciar um pouco mais à frente para que a gente possa também ter boas surpresas para os vascaíneos. Mas teremos o apoio, pode saber, de executivos acostumados a fazer grandes revoluções em outros clubes de futebol no mundo afora. Teremos uma equipe capaz e competente de entregar uma Vasco TV dos sonhos. De entregar para os torcedores uma gama de serviços nunca antes vista no futebol brasileiro. Teremos as nossas Casas Vasco sendo tocadas por profissionais que estão acostumados com estruturação de franquias. Teremos uma equipe em house. Não adianta termos notáveis do meio corporativo compondo um conselho consultivo que funciona na prática como se fosse um coach do presidente. Presidente que realmente queira ser presidente do Vasco precisa estar preparado. Precisa ter a sua equipe profissional lá no clube interagindo no dia a dia. Precisa ter um orçamento de governança capaz de atrair executivos para fazer parte do nosso trabalho diário. O Vasco requer muito trabalho. O Vasco não vai mudar com mentorias de pessoas que estão focadas nas suas profissões, nas suas empresas. Temos que ser capaz de trazer essas pessoas para a nossa instituição. E é isso que nós estamos fazendo. Temos um organograma funcional com os voluntários de um lado e com os executivos de outro lado. Os voluntários aconselhando do ponto de vista das histórias, das tradições vascaínas, do conhecimento interno do clube de lidar com as emoções vascaínas. E um corpo executivo trazendo o racionalismo do mercado, o ajuste das finanças, o tratamento adequado das posturas que devem ser implementadas desse outro lado. Aqui teremos um CEO e dez executivos subordinados a esse CEO. Ou seja, no nosso planejamento do Somamos, teremos onze executivos trabalhando. E vocês vão conhecer, se não todos, a grande maioria deles todos, ao longo das nossas apresentações do projeto Somamos. Vai da Vasco. Boa noite, meu presidente. Minha pergunta é, dentro do projeto Somamos, qual é o prazo, uma estimativa, para que o Vasco volte a ter ICNDs, ou seja, certidão negativa de débito? Obrigado e vai da Vasco. Salve, Fred! Rapaz, que pergunta boa! As CNDs são essenciais para que nós possamos desenvolver os nossos esportes olímpicos e, inclusive, outros esportes que queremos desenvolver que não são necessariamente olímpicos. Temos projeto para os esportes eletrônicos, temos projetos para o jiu-jitsu, temos projetos para o MMA, por exemplo. Meu querido amigo Fred, a nossa prioridade é trazer imediatamente recursos novos que possam financiar essa mudança no Vasco. Se assim for, o prazo é imediato. Assim que entrarmos e tivermos os recursos, iremos equacionar e reestruturar as dívidas que também incluem as parcelas fiscais que estão atrasadas para que nós possamos voltar a ter as certidões negativas de débito e desenvolver os esportes olímpicos da maneira como o Vasco merece, uma vez que é parte do projeto Somamos, entregar um Vasco eclético, uma vez que isso também é inclusão social. Vai da Vasco! Chegamos ao final do programa de hoje. Envie o seu vídeo para o e-mail que vai aparecer aí na sua tela e você poderá ser o próximo a aparecer aqui. Vai da Vasco!